E aí E aí Galera, olha só esse 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 Ele tá que não está infinito Pra vocês tarem vendo aí Pra vocês verem que não é mentira Olha só esse hacker É um cara que tá infinito, meu Não só É um cara que tá infinito, meu É um cara que tá infinito e muito velho É um cara que tá infinito, cara Já até do lado do meu, mano Olha só O cara tá matando muito nada O cara tá com um hacker muito bravo O lance granada é infinito Vocês não viram tanto de tiro Como esse aqui agora Mas todo mundo vê que não é mentira Olha isso O leitameu que é cara Ta1 Alexander, vocês são muitas Cáman, vocês foram feitas Imagina feita Mano, tá com lance finito, cara. Faz só isso, mano. Lance finito, mano. Tá aqui, cara. Mas tá com medo, cara. Agora vai pra cima, tio. Tá com lance finito. Tá com medo ainda, mano. Pra errar, tá com medo ainda. Olha lá. Olha que tem que ganhar nesse caralho. Isso foi mentira, meu Deus. Cara, mano, esse foi o hacke mais bravo que eu peguei, parceiro. Não tinha nem como matar o cara, por isso que ele é muito bravo mesmo, cara. Esse daqui é dos bravos, velho. Eu tô dos bravos. Tá louco, mano. Tô gravando esse vídeo pra mostrar pra todo mundo esse hacke bravo aqui, velho. O cara tá com bala infinita na todas as armas que ele tá, velho. Por isso que não precisa nem nutir a mais. Olha lá, ó. O cara aí lá em cima, lá. Tá procurando. Olha como esse cara faz, ó. Tá com lance finito, procurando. Tá nem aí, ó. Vai atirando até acertar, ó. Olha lá, ó. Tá nem aí, não. Vai só atirando, ó. Ó, ó, ó. Ó o lance infinito do maluco. Ó o lance infinito do maluco, ó. Ó o lance infinito do maluco, ó. Mano do céu, cara. Olha lá. E é só a capa também que ele tá dando, que é outro hacke que eu roubou. Bom, olhei nesses dias aí. O cara tá com o... É... É... Então, como eu não ganho o jogo desse jeito, o cara com o bala de lance infinito, velho. Assim até eu ganho, mano. Olha lá. Ah, olha isso, velho. O cara se morrer, mano. É por causa que ele é ruim, né. O cara se morrer por uma burba. Assim morrer por uma burba. Meu Deus do céu. Nossa, mano. Esse hack é muito ruim, velho. Até com o hack o cara não conseguiu ganhar o jogo.